Olá pessoal, eu sou o Genesse do canal Genesse Titânico, iniciando mais um vídeo de pesquisa de prester animais aqui na feira de gado da cidade de Itabira, Pernambuco. Olha só como é que tá a feira pessoal. Cheinha viu? Olha aí ó, são sete da manhã nesse momento que eu tô filmando. Pessoal, vocês que curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, deixem um comentário que é muito importante, ok? Manda um abraço aí pra todos os meus inscritos, já inscritos também, que são os que mais assistem os vídeos. Pessoal, sem mais enrolações, vamos aqui fazer a pesquisa de prester animais, beleza? E vamos seguindo Não sei não pessoal, vejam aí Manso não, sem amostra, olha Acho que você parar de ver bem cedo, eu acho que cedo para a gente E aí E aí, ó É muito jeito que ele, agora certo? Eu sei que você veio três horas da data, você viu um barulho, não morro com a sabona toda a ruta É Isso aqui não tem um piso, não tem um cabelo e sacando, você tá com ele aqui, ó Olha vem pessoal, todo mundo alisando ele, ó Não se espota com nada Pois não Tá vendo? Sete mil ele? É bom A pedida, né? Olha, pessoal, vê se é manso, olha Vê se presta Muita gente olhando aqui, pessoal, não tem como A gente dá mais espaço pra filmar melhor Certo? É isso aí, pessoal O rapaz aqui não quer deixar contato, então vamos pro próximo Infelizmente, muita gente não gosta de deixar contato Olha, pessoal, tem essa daqui, viu, olha Manso de carro Olha, pessoal Topada, viu? Olha, mansinha, né, Júnior? Mansinha de carro, carrega um tonel d'água nela Mansa de carro, carrega um tonel E a pedida, Júnior? Olha essa parelha ali, Valquí, pessoal Boa, com Medeira Olha só aí Tem qualidade, mas assim Que raça Não é tão bonita Não é tão bonita, porque tão mal Olha a terra descendo Nossa senhora, ela não tem comida Que bonita, porque ela tem coisa pra crescer Não tenho medo não Vou pegar a galinha Olha aí Olha o seu poto é o raduí fechado aí Olha a mulher, né? Olha a mulher Olha só Olha a pedida dele, Valquí 5,800 5,800, pessoal 5,800 aqui, pessoal Beleza? Olha aí E vamos lá, pessoal Curta e compartilhe Beleza? Se inscreve-se do canal E essa daqui, Rock E a sua também é? Obrigado Se quiser, é 1,800 1,800 aqui 3,000 esse Esse aqui é 3,000 Olha só E esses aqui também, ó Beleza, pessoal Beleza, pessoal E aí, pessoal Mineral Valquírio, deixa o contato 87996-3201-211 Ok, valeu Olha Eu não polimento, né, Genassi? Então Olha É só ele, né? Tem ele, Genassi? Tem 2,600 2,600 a pedido Tem preço de vender Tá de venda com um pouco Paria deles Beleza Tem esse misticinho aí, ó Esse misticinho aqui Misticinho aí é 1,700 a pedido 1,700 a pedido Beleza Tem esse garrotão aqui, ó Tá pagando um porinho extra Garrotão Aqui, ó É uma pedida 3,500 Mas tem preço de vender 3,500 Tá mais sossegado ele É, tá mais tranquilo agora Já que os dois vizinhos ali Manso de carro Esses aqui, né Mansos de carro aqui, viu, pessoal 5,200 essa daí, ó 5,200? Tem preço de vender também Ok Ok Já voltamos aqui, ó Vamos ver Deixa o contato, Andrei 8,700, 9,9,9,0,8,4,3,4 Valeu Pessoal, vamos seguindo, viu Curta, compartilhe Vamos seguindo aí É, o maiorzinho um pouquinho é caçula Do lado esquerdo Calunga Do lado direito Caçula e Calunga Caçula e Calunga aí, pessoal Mais uma venda bem sucedida aqui, viu, pessoal Olha só Acabou de ser comprado, viu, pessoal Esse daqui, ó Os negócios acontecem, viu Aqui na feira de gado De para a beira Mais um cliente satisfeito indo embora Pessoal, olha Eu tenho essa aparelha Para mostrar para vocês Olha só Mansa? É, Mansa pronta Mansa pronta, pessoal Vem dar um da baiana Vem aqui, próximo em gazeira aqui Sim, princípio da vida Deixa eu ver É, eu só quero um Topado, né Quanto você pede? 6,7 cento, peço aí Tem o preço de vender, viu 6,7 cento, né E o preço de vender, pessoal É lá de Seite Pedra? Fica próximo, Risse Próximo, né Deixa o contato Ou está na feira? Deixa o contato Pode falar 988-43-7701 Ok Pessoal, curtam, compartilhem Inscreva-se no canal Se desejar Entre em contato E faça o negócio Valeu, obrigado Valeu, beleza E aí Bora, Chico Vai A pedida? 6,3 cento 6,3 cento 6,3 cento Aqui, viu, pessoal Beleza Contato? É, 879-899-0136 É isso aí, valeu Pessoal, curta Compartilhem Inscreva-se E vamos lá Olha aí, pessoal Vê se presta Olha 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 É, Mãs? É, Mãs? Tá trabalhando ainda Tá trabalhando, né E a pedida? 10 Pessoal, a pedida é 10 Vê se dela Beleza? Olha aí 10 Descontos Deixa o contato Só na feira Deixa o contato Só na feira Pessoal, curta Compartilhe E vamos lá Valeu Olha A sua é dessa aí É essa daqui, pessoal Vê aí Mãs é pronta Mãs é pronta Olha só Vem de onde a boiada? Santa Terezinha Santa Terezinha, pessoal Pernambuco Deixa o contato Ou só na feira Só na feira E vamos seguindo Pessoal Lembrando a todos aí Que nem todos Passam os valores Dos animais Beleza? E alguns passam os valores Mas não passam o contato Só deixando claro aí Porque tem muita gente Que pergunta Ah, você não perguntou O contato Já estamos aqui Há algum tempo E sabemos Quem passa Contato E quem não passa Quem Quer ser entrevistado E quem Não quer ser Então a gente respeita Todos Para vivermos Em harmonia No mesmo espaço E vamos lá Cinco bezerros Por cinco e quinhentos Pessoal Vejam aí Beleza? Olha Mestiçada Beleza, pessoal? Olha aí E aqui, pessoal Tem de todos os valores Beleza? A partir de Duzentos reais Tem ali 550 ali Aparelho Beleza? Olha E vamos seguindo Olha Será que é mansa? Olha, pessoal Vem aí Olha, ele passou na mãe tudo Aí Boa, pessoal Boa Seis e meio, pessoal É o valor Beleza? Seis e meio O valor dessa boiada E vamos lá A paz está aqui Interessado nela Então não vou Perguntar nada Beleza? Olha aí O valor dela Que é seis e quinhentos Vamos seguindo Olha, pessoal Vê o que tem aqui Olha Beleza? Bezerra dela Aqui atrás E a pedida dela? 4700 4700 é a pedida Daqui Primeiro aqui Oito litros Vê aí Oito litros Vai Oito litros Tirou a garrafa Oito litros Todo no caminhão Oito litros Todo no caminhão Chegou aqui Oito De venda Mamou o leito Todo em Rio, pessoal Aí, ó É isso aí Vamos lá, pessoal Oito litros Olha Cabechado agora Cabechado agora Vê aí, pessoal Outra verdade aí Só a parede Só a parede aí E a pedida? C460 a pedida Tem um churinho Aquele velho churinho Que nós temos Beleza Contato? 879-9605-278 Chama Mota preparada e querendo É isso aí É isso aí Inscreva-se no canal Vamos seguir Olha aí, pessoal Aqui Os animais de Alexandre Olha aí Olha aí E a pedida dela 6,5 6,5 Pessoal O valor dessa Olha aí O vendedor Alexandre 4,77 4,61 4,61 4,61 Quanto é essa daqui, achando? Essa daí é 4,700 4,700 4,700 4,600 4,600 a outra Vamos lá Estamos aqui na passagem do Gatos Por isso que está essa movimentação toda Essa é 4,700 4,700 E aí, tá o Alexandre aí dando entrevista pra todo mundo Fica meio perturbado aqui, pessoal Pesquisa, beleza? Olha aí 4,300 4,300 4,300 4,300 aqui, pessoal E 4,000 Aqui Beleza? Deixa eu passar aqui Deixa eu passar aqui Deixa eu passar aqui Vai Vai Arreda 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 É isso aí É isso aí Vamos contartar o Alexandre aí, pessoal E vamos seguindo, viu? 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 Já peço perdão aí, pessoal Mas é por conta que aqui está muito movimentado Beleza? Aqui foi para o Tado Corda agora Essa é 4.600 Essa é 4.600 Vamos lá Olha Isso é mansinho Lambei não é a mão dele Mansa não Não, você a mostra Quanto senhor aqui? 7.200 7.200, pessoal Olha, chega vermelho que dói Bem vermelhinha Olha, será que é mansa? Mansa não Mineral aí, pessoal Aqui chega a dar prazer Mansa pronta de carro Mansa pronta de carro Vamos ver se ele deixa contato Vamos ver se ele deixa contato Mais um boi manso, viu? Você vai lá Vai Será que é mansa? Vem aí e o bichinho tá aí, ó Isso aqui foi pra rodar o caderno do caminhão lá Será que é massa? Tem que baixar a cabeça pra pessoa passar a mão, né? E a pedida dele, o senhor pode dizer? 7,5 7,5, pessoal Eu achei muito bom 7,5 Tá lindo Realmente é um boi muito bom, pessoal Como vocês estão vendo, né? O rapaz parece que já tá negociando aqui, ó Beleza? E aí E aí, Diego? É tu, Diego? Ela? É a minha, René Olha, pessoal É a minha. É a minha, René A minha, René Oi cheiro, a gente está muito gado. E a pedida? Estão pedindo 9,5 mil reais. Dois bezerros de disseminação. Bizerro de disseminação aí pessoal. Realmente está ruim de filmar aqui, como vocês estão vendo. Está muito apertado aqui, muita gente. Contato dele? 879-9606-6967. Qualquer condição dá um toque para nós. E é isso aí pessoal, então vamos lá. Deixa contato. Já vendeu, viu pessoal? Filma essa bicha aí. Filma a Julieta aí. Julieta pessoal. Julieta não é mel. Vem se presta. Olha, essa é boa. Olha, essa é gorda. Vem nocinha. Olha só E a pedida dela? O preço é R$ 2.800 R$ 2.800 é o valor dela Está vendo? E o contato? O contato é 879 9618 2683 Chega para cá É isso aí, vamos lá pessoal Curta com a partida Olha Olha se eu está aqui E aí, tudo bom? Olha pessoal É mansa Mansa pronta de carro Olha só A pedida Pode dizer? Pedindo R$ 7.000 Pedindo R$ 7.000 aqui Vamos lá, curta com a partida Valeu vice Vamos seguindo Aqui mesmo Vamos passar na rajadinha Mais uma aparelha mansinha Olha aí É mansa É mansa É mansa Aparelha mansa R$ 3.200 É o valor dela Viu? Olha, curta e compartilhe E vamos seguindo pessoal Olha Olha Putadinha Bezerrinha linda Olha O leitinho é coisinho demais É coisa que ela nem urra É como esse light torta junto com a raca lá Vai, não tem né? Como se urra não é muito leite Era da urra dele Olha Nesse tempo sempre com uma raca ruim de leite Pra amanhã nem uma técnica de viseu O leito é... 850 pessoal o valor dela Beleza? 850 E vamos seguindo Bem pessoal, estou aqui Vou filmar agora Essa parelha aqui Do nosso amigo Fabrício Viu? É irmão De Fábio Ok Até que já chegou ali Então Vou partir pra Fábio Viu? E aí Fábio, tudo bom? Vem caminhado Olha Beleza? Vou filmar aqui Fica à vontade Fica à vontade Fica à vontade Mossa com garantia Pronta Pode falar Fica à vontade Almoça de cima Almoça do chão Com toda garantia Porque você não tem abordagem O chão rio O chão rio pode botar E não tem abuso com ninguém Nesse ponto O chão dela é assim É assim Quando o cliente chega E abraça como quiser Se abuso não O preço dela é 100.300 Tem preço de renda Certo? Deixa o telefone para contato 870 BD 9 8125 88825 O chão rio pode ligar para esse contato aí Que a gente A gente Qualquer pessoa ou qualquer outra Só se a gente não vê É isso aí Curta ou compartilha Beleza? Olha Aí sim Olha Olha Ele está com essa aqui Viu? Bem pareado Aqui é feito na mesma forma E bem caminhado no carro Vejam aí pessoal Olha E a pedida Fabrício? 5.000 Ele pede 5.000 pessoal aqui 5.000 aqui Olha aí Contato Fabrício pode falar 81481777 Beleza Isso aí pessoal E vamos seguindo aqui Olha pessoal Isso aqui Nosso amigo O Vânio Vai Vê se presta Olha Mansa não Tá morto Essa daqui é quanto mano? 5.300 5.300 5.300 pessoal Tem essa né? Essa daqui também está vendo 6.100 6.100 3.100 3.100 Aqui pessoal 3.100 Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Vê só aí Pode falar o valor dessa Olha só Vamos lá Vamos lá Vamos lá 3.600 Olha só 3.600 Olha só É interessado 4.500 4.500 4.500 É essa daqui É Nossa Nossa de carro Nossa de carro E o contato aí? 7.900 9.900 4.900 154 Ok É isso aí pessoal Se tiver interessado É só chamar no zap Beleza? E vamos seguindo aqui a feira Pessoal Tem muito gado Pessoal Chegando e saindo Olha Muito gado Muito gado 11.700 Acabou de chegar ali Mas tem gado É macia É macia É só Aqueles que aí Tem que ir Olha essa daqui pessoal A gente tá filmando A parte traseira Viu? Olha Boa né? Pessoal A pedida é 9.300 9.300 a pedida Beleza? E vamos lá Olha 9.300 a pedida Olha E aí? Bora E aí? Tem mais essa aí pessoal Para mostrar É mansa Aí sim Aí sim Mansa Mansa pronta A pedida dela 9.000 9.000 9.000 pessoal A pedida dessa 9.000 Vê se presta Melhor Olha Isso aí Vamos lá Vem lá Vem Vê Essa daqui pessoal Vê se presta Olha Olha Está chegando mais gado, pessoal, muito gado Muito gado E a pedida? 8.200 8.200 a pedida aqui Tem que ter cuidado, pessoal, os boi estão rodando aqui e bate na pessoa E vamos lá, pessoal, curta que eu partilho Qual? Qual o outro que é para filmar? Filmei só um, viu? Tem que filmar o outro também, né? Vamos lá Vamos lá Olha Olha a pessoa O tamanho, olha Uma das maiores da feira Doze mil Doze mil Doze mil Doze mil É passada, hein? É bem vindo Seis e trezentos, seis e trezentos aqui, beleza? E essa daqui, olha É a da maior, pessoal Vamos lá, curta ou compartilhe Essa aqui é mansa, viu? Vamos seguindo, pessoal Olha E aí, tudo bom? A pedida aqui, o senhor pode dizer? 7.800 7.800, beleza? 7.800 aí E vamos lá, vamos sair do Mavis Tá chegando muito gado, beleza? Um trânsito enorme de gente também, viu? O gado A gente tem que agradecer muito E aí, Leandro? E aí Essa daí é? Quanto? 3.700 A pedida 3.700 dessa daqui Esse cara legal que gosta de mansa Vamos, vamos Olha aí, pessoal Tá quase intransitável, viu? Andar por aqui, olha Porque a feira tá muito cheia, beleza? Só mostrando aí a vocês Muito cheia mesmo aqui do gado É E a feira é muito animada Estou chupado? Será que ele volta? Vou tomar café agora Estou chupado, hein? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vai, vai Deixa passar, deixa passar Olha aí, pessoal Eu entendo, homem Passa, passa, passa Passa, passa Passa, passa Passa, é manso Isso tudo arrampou Isso não é dinheiro Ah, rapaz E os valores, pode dizer? Isso aqui eu tô pedindo 9.000 E seis e duzentos E seis e duzentos Seis e duzentos aqui, beleza? Nove mil e seis e duzentos Coisa boa Olha Boa É só vocês que curtam Compartilhem e inscrevam-se no canal Beleza? Deixa o joinha que é muito importante Deixar o povo passar também Como é que é importante Tem contato pra deixar? Oito e sete e nove nove vinte e sete e um meia mesmo É isso aí, pessoal E vamos seguindo Olha Boa, pessoal Odeia, senhor Pessoal, vem aí, olha Vamos encerrar com essa daqui, viu Vi ela entrando aqui e resolvi É uma filmada Olha E o valor dela? Onze setecentos Onze mil e setecentos, viu, pessoal Onze mil e setecentos aqui, mano E vamos lá Onze mil e setecentos, pessoal Você deixa o contato? 981-49-972 Fala com o Isaú Lá de? Custódia Custódia, pessoal Olha essa boiada de onde veio Custódia Pernambuco Beleza? E vamos seguindo E vamos embora, pessoal Aí é bonita, viu Pessoal Pessoal, hoje tem muito gado, pessoal Vê aí, olha Vou deixar isso aqui de motion Não sei de quem é Vou deixar só aí Pra vocês verem, beleza? Mas tem muito gado aqui, tem E vamos seguindo E aqui já tem boi brabo Pessoal Batido 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 Loro Desculpa aí Olha o boi Oi 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 Olha aí Tem boi brabo aqui, pessoal Aproveitar aqui Deixa Vai deixar ele ir Vai deixar ele ir Mais um quedo satisfeito aí, olha Indo embora Beleza? E é isso aí, pessoal A feira tá uma jóinha, viu Muito gado O pessoal tá cooperando muito com a pesquisa de preço Por quê? Olha É isso aí, pessoal. E nosso patrocinador Agrotec acabou de chegar aqui na feira, beleza? Olha aí. Trazendo aí a placa solar, beleza? Que é exposta aqui na feira do gado. Número para contato 879-9989-1001, beleza? Agrotec trata-se aí de bombas e placas solares, beleza? Economia de 90% da sua conta de energia. Tem 180% disso para começar a pagar. Financiamento facilitado em 72 vezes, ok, pessoal? Olha aí, ó. Agrotec. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Sou o Genesi do canal Genesi Titânico. Pessoal, se despedindo. Forte abraço, até mais e fui! Tchau, tchau.